O áudio estava off. Ora, muito bom dia. E bem-vindos ao segundo dia aqui do evento Corporealidades Pós-Humanas. É a edição número 1, já houve uma edição 0, para perceberem que houve já uma edição, e já outras atividades. E então, hoje temos para começar este dia, 26, segundo dia, o painel com o grupo elétrico de dança e cibernética. E tenho o prazer de, então, apresentar a professora, doutora Ludmila Pimentel, que vai fazer a moderação do painel com os elementos do grupo, que são tudo pessoas mestrandas, doutorandas, aqui na dança, programa de pós-graduação de dança da UFDA. Então, eu passo a Ludmila, que eu sei que devia ter mais, assim, uma apresenção mais, um bocadinho mais desenvolvida, mas ela pode tratar disso, né? E também inclui... Mas agradecer o convite. Completamente. Eu é que agradeço também. O convite, o evento e sua estadia aqui. Isso. De grande contribuição à escola. Obrigada, Ia. Pronto. Então... Bom, Caio, venha se integrar, porque está todo o grupo aqui. Então, o painel se chama Dança e Cibernética porque a base teórica do grupo é a cibernética. Desde o seu início, desde a fundação do elétrico, em 2001, nós somos o primeiro grupo de pesquisa, antes até do programa de pós-graduação existir, nós somos o primeiro grupo de pesquisa da escola de dança. E hoje, nós atuamos tanto no programa de pós-graduação em dança, mas também no programa de pós-graduação em artes visuais. Então, há componentes aqui que são de artes visuais. Já teve mestrando, já defendeu também. A base teórica, quando a gente fala que é da cibernética, principalmente de dois autores, que é o Norbert Weiner, que é da primeira cibernética, que foi chamada assim depois, né? Porque, em outro momento, a gente tem outro referencial teórico com Hans Bonfoster, da segunda cibernética. Tem uma compilação que se tornou um livro, Cibernética da Cibernética, que é o curso de graduação que ele oferecia nos Estados Unidos. Enfim, a nossa base teórica, a base é basicamente essa, mas, claro, cada pesquisa vai puxando toda uma árvore de possibilidades teóricas. O nome do grupo é Grupo de Pesquisa em Ciberdança. Ele foi uma derivação do Grupo de Pesquisa em Cibercultura, do professor André Lemos, que foi meu orientador de mestrado. Então, quando eu iniciei as atividades do elétrico, dei prosseguimento a essa linha teórica. E, hoje, a gente consegue abranger pesquisas na área de cinema, de videodança, de notação coreográfica, dentro de um grande guarda-chuva, que a gente não está nem... Se a base teórica é cibernética, nós temos também um grande guarda-chuva teórico do projeto de pesquisa que a gente desenvolve. A cada quatro anos, nós temos a proposição de atualizar o projeto de pesquisa e nós estamos com um projeto de pesquisa chamado, atualmente, dança e intermedialidade. Se fosse mais abrangente, eu acho que seria melhor ter corpo e intermedialidade. Adentrando aí num recente campo teórico, que é da intermedialidade. Então, as últimas dissertações já estão usando, na sua configuração teórica, a base da intermedialidade. A base teórica da intermedialidade. Então, é quase que uma atualização. Se antes éramos bastante da cibernética, agora a gente está adentrando esse campo teórico da intermedialidade. Eu vou passar a palavra para cada um deles estarem falando o estado atual da arte, da pesquisa deles. A gente tem aqui o Caio Araújo, que é mestrando do Programa de Artes Visuais. Aqui ao lado, a Natália Vasconcelos e a Andréa Sampaio, que são mestrandas do Programa de Pós-Graduação em Dança. Aqui, a Doroteia Bastos, que é professora da Federal do Recôncavo. Foi mestranda aqui do Programa, já é mestre e está doutoranda na Universidade Aberta de Lisboa, que também é parceira do Elétrico. A gente tem frutíferos conexões. Então, eu vou saindo de cena para colocar eles em cena. Então, bom dia a todos que estão no streaming. Meu nome é Caio Araújo. O nome da pesquisa que eu venho desenvolvendo, por enquanto, chama-se Poéticas em Pós-Produção. Mas eu estou pensando em mudar para o seguinte tema, que é Elogio à Utopia, Processos Criativos em Pós-Produção, Citação e Remix. É um projeto que eu venho desenvolvendo há cerca de dois anos, dentro do PPGAV, do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, da UFMA. E o estado que eu me encontro na pesquisa é um estado de pós-qualificação. No final do ano passado, eu qualifiquei e agora estou sendo encaminhado para a defesa do projeto. Processos em Pós-Produção. Os conceitos básicos que passam a pesquisa são citação, reciclagem, sample, cover, reensinação, arquivo, remix e pós-produção. E foram conceitos que eu tive contato durante a pesquisa, durante o mestrado. E foram conceitos que me abarcaram, teoricamente, para realizar esse projeto. As obras que foram realizadas como um trabalho em processo criativo, as obras passam basicamente por expansões contemporâneas do cinema, da fotografia, do vídeo. Intercruzamento entre essas linguagens. E eu comecei ressignificando imagens do século XX, principalmente coisas que vêm do cinema experimental. E depois me interessei por imagens produzidas no século XXI, principalmente imagens que circundam a rede, o Facebook, o YouTube. E foram a matéria-prima que eu me utilizei para a criação. E as coisas acabaram indo por caminhos de performance em live cinema, de processamento de imagens, som em tempo real. Fotografias que saem desses processamentos, vídeos em lupes que saem desses processamentos, a própria performance. E também a criação de um filme em longa-metragem, com imagens que eu vim capturando nesses dois anos. O filme chama Elogio à Utopia, e foi o filme que ganhou o festival, o Panorâmico Internacional de Cinema, do final do ano passado. O melhor longa baiano. E eu fiz durante o mestrado. Alguns teóricos foram muito importantes para a realização do projeto da pesquisa. Principalmente Nicolas Bourriot, com basicamente dois livros, principalmente. O Pós-Produção, que é um livro de 2002, e Estética Relacional, que é um livro dos anos 90. Ana Pato, com o livro Arquivo e Citação, na obra de Dominique González Forsters. Entre Júlio Plaza, Mônica Tavares, Rosalind Krauss, Jane Anglo, Alindo Machado, Natalia Alli e Eduardo Giannetti. Acho que, por enquanto, é isso. Depois eu coloco um vídeo que tem... Você consegue colocar? Acho que sim. Mas era mais uma coisa de ilustração. Eu tenho um pendrive. Tem. Mas acho que vai continuar o stream. Não, o stream continua sempre. Não, 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 não. É, só dá um play. É. Deixa eu pôr aqui já agora. Deixa eu pôr aí. Então, basicamente, então... Não tem som. Não tem som. Não, não tem som. É isso mesmo. Essas são imagens da exposição que eu realizei no ano passado, no Museu de Arte da Bahia, e com orientação de Ludmila Pimentel, e que reflete um pouco das proposições realizadas durante a pesquisa. Imagens que se transformaram em fotografias, que saem das performances em live cinema, a própria performance, os vídeos que ficaram em loop durante um mês inteiro, e o filme Elogio à Utopia, que também ficou sendo rodado em loop durante um mês inteiro. Basicamente, eu me utilizei de... Me interessei por duas naturezas de imagens. Um filme dos anos 60, do cinema experimental japonês, de um cineasta chamado Eko Rousseau, e um dos filmes pioneiros da contracultura japonesa. Eu usei esse filme com matéria-prima para as performances em live cinema, remontei o filme em cada performance. Eu vi um outro percurso de montagem, não uma montagem de tempo real, um cinema ao vivo, e as imagens acabaram gerando uma série fotográfica. E vídeos em loops que ficou durante a exposição. A exposição chamou o Tratado das Fusões. E também, eu comecei a me interessar por imagens que circundavam a internet, já produzidas no século XXI, principalmente coisas ligadas ao universo do pagode baiano, de certa forma, imagens marginalizadas, assim. E eu comecei a fazer essas performances em live cinema, utilizando essas imagens como matéria-prima, que também gerou série fotográfica, gerou vídeos em loops e a própria performance em live cinema. Foi apresentada tanto na abertura quanto no encerramento da exposição. Uma coisa que aconteceu também durante o encerramento, eu convidei um grupo de dança de pagode, o Ballet VIP, e as imagens foram projetadas sobre esse grupo, enquanto realizavam performance também. Enfim, a pesquisa aponta para vários caminhos, assim. Mas, eu acho que, principalmente, pensando e estando em contato com essa coisa de expansões contemporâneas do cinema, da fotografia, do vídeo. E acho que é basicamente isso. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo. Obrigado. Bem, meu nome é Natália Vasconcelos, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em dança aqui da UFBA, orientanda da professora doutora Ludmila Pimentel. E o título do provisório, no momento da minha pesquisa, é Coreografias, um estudo da evolução das notações coreográficas como sistemas. Eu estou para qualificar neste próximo mês de fevereiro, então está tudo se encaminhando, ainda pode ser que modifique alguma coisa, mas no momento, para esse estudo da evolução, eu traço três caminhos que são do estudo etimológico, do termo notação coreográfica, que advém do termo coreografia, também entendendo como sistêmico, então eu tenho um estudo das notações coreográficas como sistemas, e sistemas, no caso, auto-organizativos, e a sua evolução. Nesse estudo etimológico, eu caminho tanto pelo conceito científico e autores acadêmicos, mas também como um termo do senso comum, que a evolução mesmo do termo notação coreográfica, que advém, que é derivado de coreografia, a sua evolução perpassou muito pelo senso comum, a sua evolução se deu muito por esse senso comum, de como nós entendemos coreografia, como surgiu, como emergiu o que era coreografia, como surgiu esse termo, e ao longo dos tempos, até o que hoje podemos entender como notação coreográfica. E entendo que a notação coreográfica em si é um sistema, porque dentro das autoras principais, Fabiana Brito e Adriana Bittencourt, Fabiana Brito, por sua vez, que entende dança como um sistema co-evolutivo, e Adriana Bittencourt também, que propõe dança como um sistema, a notação coreográfica dentro desse sistema dança seria um subsistema. E dentro da evolução da dança, a notação coreográfica é um subsistema que também vem evoluindo, vem se transformando. E justamente por tê-las como base, também os seus referenciais, que são o Prigogine e o Dawkins, acabam norteando essa pesquisa, como base para conceituar a notação coreográfica, e os diversos tipos de notação, de sistema de notação coreográfica, e de categorias de notação coreográfica ao longo dos séculos, principalmente do século XV para cá, que foi quando esboçou-se o termo coreografia na cultura ocidental. Então, há um estudo da autora Anne Hudson-Gast, e ela faz um estudo de diversos tipos de sistema, e de diversas categorias de notação, e eu também tomo a Anne Hudson-Gast como base para essa pesquisa. Isso, basicamente é isso. Estou caminhando. Faça a palavra para a Andréa. A gente tem que ficar sempre sempre, se apresenta, vem com a relação, mas deixa eu ver. Vem para cá, eu fico com você. Bom dia, meu nome é Andréa Sampaio, e eu já qualifiquei, e também estou em pós-produção para a defesa. No momento, eu continuo com o título Intermedialidade na Dança, dois pontos, aguardando, de acordo com o processo, é de acordo com o processo, porque já houve uma mudança já antes, e com a qualificação, em diálogo, a gente retornou a esse título. A minha inquietação começou com a Intermedialidade na Dança, exatamente porque já vem esse conceito sendo tratado, tanto na literatura como em teatro, e nós não temos referências bibliográficas que retratam a Intermedialidade na Dança aqui no Brasil. E, também fora, eu só achei de uma pessoa, duas pessoas que estão comentando já, falando sobre performance, e às vezes passa por algumas configurações artísticas da dança, que é Mary Simonson e Irina Rajevisky. Entretanto, esse termo já foi comentado como Intermedia, na década de 60 e 70, pelo movimento de fluxos, e onde Dick Higgins, ele comentava, ele começou o processo de criação, através das obras, interrelacionando com outras linguagens, e criando um novo meio. Esse meio, ele conceituava como Intermedia. Esse termo veio na Alemanha, e quem trouxe para o Brasil é Klaus Kuhlwer, que eu me aproximo muito do conceito dele, para abarcar todo o meu trabalho, toda a minha pesquisa, minha dissertação. E, a partir, Klaus Kuhlwer, ele vem falando que é uma negociação das mídias, onde não há um prevalecimento de nenhuma das mídias, e eles vão se relacionando e dando esse novo cunho de configuração artística, que é a Intermedialidade. É um conceito prático, voltado mais para essa prática, que eu acho até desafiador do que na teoria. Eu venho buscando Irina Rajevisky, que ela já começa a retratar sobre a dança e a Intermedialidade, ela vem falando de três categorias. E, nesse momento, eu estou nessas três categorias, fazendo uma análise de obras e buscando algumas configurações artísticas, aonde eu já destaquei, já em cima de Loi Filler, Bauhaus, Fluxus, Alvin Nicolai e La Fura Deus Baus. Eu estou ainda num processo de escolhas e tentando descartar algumas coisas em relação, porque, por mim, eu falava muito mais coisas em relação a este conceito. e, enfim, estou em processo. Ah, eu tenho outro também ali, tem esse livro, tem uma embala também, que é o de dança, que é o de medialidade na dança. Tem esse livro que a gente utiliza. E ele vai ficar reverso. É. Tem outro aqui. Não só, não. Não fica, não. Não, não, não. Tá bom. Deixa eu botar aqui. É. Pronto. Pega lá. Utilizo esse também, que é o que começa a fazer os traços em relação à intermedialidade na dança, que é de Mary Simonson. Eu vou ficar sozinha. Eu sento com você. Eu fico também. E, enfim, passo a palavra para Doroteia. Tá bom? Tá, né? Muito bem. Ah, não precisa. Tranquilo. Não, depois eu passo. Não, tá tranquilo. Olá, eu sou Doroteia Bastos, conforme o Ludmilla apresentou. Eu sou professora no curso de cinema e comunicação da UFRB. Sou aluna igreja aqui do mestrado em dança, que foi um mestrado que me colocou mais a parte dessa área, por conta também da pesquisa do elétrico. Acho que dos integrantes aqui, acho que aqui tem mais tempo que sou eu. Eu estou no elétrico já desde 2011, então já são sete anos fazendo esse trabalho junto com o elétrico. e é um grupo que incentiva bastante, principalmente, inspira também, inspira bastante essa questão da produção artística, produção acadêmica e a gente tem visto isso de acordo com as pesquisas. Atualmente, eu faço o doutorado, sou aluna do doutoramento em Média Arte Digital da Universidade Aperta de Portugal, conjunto com a Universidade do Algarve, sob a orientação da professora Miriam Tavares. E nesse doutorado eu dou continuidade à minha pesquisa do mestrado, iniciada aqui na UFBA, que é sobre media dance, que é essa questão da dança com as tecnologias. Tem todo um histórico de escolha desse termo, mas foi o termo que no momento pareceu abarcar melhor todas as configurações que a gente queria tratar, mas existem vários outros termos e é importante dizer que não exclui, da mesma forma que a gente fala de ciberdança, que a gente fala de dança tech, enfim, dança tecnologia, então não são termos que estão ali para fechar, mas para abranger realmente. E hoje eu estou no estágio de pesquisa após a qualificação, enfim, já me encaminhando para a fase final da pesquisa do doutorado e eu parto como inspiração artística dos trabalhos de Mayadere, da cineasta Mayadere, especificamente tem um filme que é The Very Eye of Night, esse filme de 1958. The Very Eye foi o último filme que ela concluiu e é um filme que serviu de inspiração para uma proposta artística, porque sempre teve essa ideia de fazer uma releitura contemporânea das obras de Mayadere e atualmente eu estou fazendo essa releitura do The Very Eye of Night. Ano passado, no retiro doutoral, eu tive a oportunidade de apresentar o protótipo dessa releitura e isso gerou uma parceria com o colega João Azevedo e a gente está desenvolvendo um novo artefato a partir disso, que é ainda uma releitura desse filme, só que agora com outros elementos, porque antes tinha um elemento de captura de imagens com o Kinect e uma parte de manipulação de cenários de ambientes virtuais e agora isso passa também para uma outra instância que é a questão da utilização da realidade virtual com óculos, VR, enfim. E a previsão é ficar pronta em junho, julho para a apresentação desse ano no retiro. Um tema que me chamou sempre muito a atenção em relação à questão da dança e tecnologia, essa dança digital, é a questão da estética. Então, eu tenho voltado, me debruçado em relação aos estudos da estética, de que forma isso modifica, se modifica, como é que se dá essa experiência e a apreciação estética de obras de dança digital, de mídia dance, enfim. E a partir, claro, inicialmente das obras de Mayadere, mas ampliando isso também para falar de uma forma geral dessas obras. E a questão estética, principalmente porque muda a forma que o espectador está presente à obra. Tanto que hoje já falamos em coautor, mas isso não é específico da dança digital, é específico da arte como um todo, a arte digital, a arte computacional, ela nos dá essa abertura de participação, enfim, essa aproximação. E essa aproximação modifica a experiência e, claro, vai modificar a estética. Então, falar também da imagem em mídia densa, essa imagem gerada por computador, que é uma imagem que se relaciona com o mundo de uma forma diferente que as imagens representativas se relacionavam às imagens simbólicas. E eu estou justamente nesse contexto, de estudar a estética, fazer esse artefato, falar também sobre isso, de que forma isso gera novas dramaturgias, novas poéticas, novas formas de lidar com essa dança digital, e, principalmente, a partir dos conceitos de imagem e de estética. Então, estamos nesse caminho e... É isso. Só dizer que seu doutoramento é em mídia-arte digital. Eu falei isso, né? Mídia-arte digital, mas eu dou esse foco na dança, mas, na verdade, no movimento. Porque, por mais que a gente fale de mídia-dance, de imagem, a gente está falando de um corpo-imagem, esse corpo-imagem digital. Então, isso me interessa muito, essa questão estética desse corpo-imagem, de que forma esse corpo aparece, de que forma ele não aparece, essa presença, essa não presença, enfim, tudo que tem a ver com o aspecto da experiência estética a partir da mídia-dance é o interesse, mas, principalmente, a partir do movimento. Tanto que os artefatos que estão sendo desenvolvidos são todos a partir do movimento. São as imagens geradas a partir de qualquer tipo de movimentação. Pode ficar aí, assim, eu só quero encerrar abrindo, né? Dizendo que a produção do elétrico, ela já é bastante volumosa, aí eu queria falar rapidamente, pode ficar aí, André, já está aqui a organização. Então, por exemplo, nós tivemos em 2011, o Roberto Basílio, que também já é professor da UESB, né? O Roberto Basílio desenvolveu na dissertação de mestrado dele, sobre minha orientação, o conceito de corpo-interface, usando referenciais da cultura da interface, do Steve Johnson, e aí traz já bastante também referências do cinema, de Maya Deren, Maya Deren tem sido recorrente, né? Caio também faz performances, remixes com Maya Deren, ela é uma grande matriarca também misturada aí na nossa história entre Loi Fila e Maya Deren, com grandes referências, desse conceito de corpo e imagem na cena. Então, o Roberto foi o primeirão, dos meus orientandos, em 2011, em seguida, a gente teve a Bruna Spoladori, com a dissertação de mestrado Pele, Película e Pixel. Metáforas para a atualização do conceito de espaço, do espaço coreográfico, que a gente estuda bastante em dança ou na graduação, para a proposição de ambientes na dança digital. Isso também foi em 2011, a Bruna se utiliza principalmente aqui dos referenciais do professor Johannes Biringer, e também Pele de Corpo, Película de Cinema e Pixel para a gente chegar na dança digital. Foram metáforas que a gente conseguiu batizar. Aí, em seguida, a gente teve em 2013, mais duas dissertações, a Daísa Sara Rego, que hoje em dia é doutoranda do IFB, não, ela é professora do IFB e ela é doutoranda da UNB, Corpos Virtualizados, Danças Potencializadas, Atualizações do Corpo Ciborgue, a base teórica da Dona Harway, o conceito de Corpo Ciborgue, mas desenvolveu algumas categorias do Corpo Ciborgue na dança contemporânea. E a dissertação da Dorothea Souza Bastos com o título Mídia Dance, que é um conceito cunhado pela Gretchen Schiller, que a gente já rebatizou no elétrico em português de dança digital, que é o que a gente vem assumindo, porque não seria, não daria conta dança da mídia, dança de mídia, não, a gente a portuguesou, é isso, dá uma boa discussão, assim, Isabel, a coleção de neologismos nessa área, a gente tem desde Screen Dance, Mídia Dance, dança digital, dança e tech, dança mídia, mas a gente dentro da elétrica vem usando em português dança digital, campo expandido entre a dança e as tecnologias digitais, que também perpassou pelo cinema, pelo conceito de campo expandido da Rosalind Krauss, que a gente compreendeu que a dança digital é a configuração de um novo campo, é um campo expandido da dança contemporânea, a dança contemporânea é um campo expandido da dança, e assim a gente utilizou Rosalind Krauss como base fundamental aí para resolver, aí vem essa quase bíblia de Dona Natália Ribeiro, que a gente brinca que foi quase uma tese, ela é uma configuração bem interativa, Natália se esmerou de fazer, por exemplo, ela estuda o duplo, o conceito de duplo digital do Steve Dixon e a construção da poética digital, mas ela se esmerou em fazer artefatos aqui dentro, será que eu te mostro aqui, Lúcia? Quero, quero, me ajude aí, pois a Natália se esmerou em fazer alguns artefatos mesmo, interativos para configurar e nos mostrar o duplo e tem um bem bonitinho, peraí, deixa eu achar aqui, que é da, aqui, por exemplo, isso aqui é um, são as fotos da, da performance que ela faz, chamado Despetala, 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 ela fala, aqui também, uma dobradura, enfim, a dissertação em si é um artefato de duplos e, pois é, então, essa dissertação se alojou aqui no programa de, ela poderia estar alojada no programa de artes visuais, porque o título, né, tem a ver com a poética na dança digital, mas a questão do duplo, o conceito de duplo digital do Steve Dixon aplicado. Deixa eu só passar o título específico, específico, porque eu nunca gravo, pode tirar? poética na dança digital, configurações e reverberações. Bem, aí nós temos uma dissertação de mestrado, que não está aqui na sua versão final, mas da Amanda Neves da Rocha, Diários Visuais Sonoros, em 2017, onde Amanda, mestranda e já defendida no programa de artes visuais, trata aqui de desdobramentos de um percurso criativo, autoral, autobiográfico, onde utiliza-se de diversas mídias. Então, ela faz vestidos, ela faz esculturas, ela faz vídeos, registros, instalações. é uma artista muito, é um potencial muito forte, a produção dela em dois anos de mestrado, produção mesmo de objetos, artística, foi muito efervescente e fez duas exposições durante o mestrado. mais recentemente, nós tivemos, afinal, o depósito da Ana Carolina Frihani, que é professora da Federal de Sergipe, demorou um pouquinho, mas saiu, que é o conceito de devir dança, se apropriando de Deleuze, virtualizações e atualizações da dança de Loy Filler, também usando Pierre Lévy, para estar reverenciando essa grande figura que a gente toma como uma referência primeira da dança digital que é a Loy Filler. Depositou em 2017 e saída aqui do forno quentinho ainda é a defesa e o depósito do Guilherme Fraga da Rocha Teixeira de Arbô ao Robô um percurso historiográfico sobre procedimentos de composição coreográfica. Bem, ele tem todo o cuidado de detalhar o conceito de coreografia, processo de recomposição coreográfica, mas ele chega num capítulo específico para falar sobre alguns termos também recentes. O conceito de pós-coreografia com implicação de ambientes interativos, com inteligência artificial na coreografia, o conceito de coreografia digital interativa que eu desenvolvi durante o meu doutorado, o conceito de coreografia distribuída, esse é um conceito da Lígia Nauble, e o coreografia transmídia do Jürgens, interações coreográficas entre humanos e robôs. Pois isso, então, além da produção dos mestrandos e já doutorandos, pega aquela pilinha dali, vou só citar para finalizar o título do... Uau! Eu estou tão interativa aqui. É o cabo, é pronto. É só dele não encostar. Pronto. Então, minha dissertação de mestrado tem o título de Corpos e Bits, Linhas de Hibridação entre Dança e Novas Tecnologias, onde eu já aventei cinco linhas de hibridação entre Dança e Novas Tecnologias. Está disponível no repositório da Ufiba. A Mirella Miss, que é nossa co-líder, também tem a dissertação Paradoxos da Pós-Modernidade, Reflexões sobre Corpo e Espaço-Tempo, no produto coreográfico, que já inicia também Reflexões sobre Coreografia e esse contexto contemporâneo, até chegar a desenvolver no doutorado mais essa especificidade de navegar, no sentido navegar na rede e criação coreográfica. Aqui eu tenho a tese que eu defendi lá na Universidade Politécnica de Valência, com o nome de O Corpo Híbrido na Dança, Transformações da Linguagem Coreográfica a Partir das Tecnologias Digitais. Certo? E recentemente, no ano passado, eu e a professora Mirella, a gente publicou um capítulo dentro do livro do Oxford Handbook of Screen Dance Studs, a convite do Douglas Rosenberg, assim como Steve Dixon lança o livro dele, que é bastante importante de referência na nossa área, o Digital Performance. Esse livro também do Douglas Rosenberg, ele compila muitas informações nessa área de Screen Dance, Video Dance, e também tem capítulo falando da Loe Fila, tem já alguns mapeamentos de festivais que acontecem na América do Sul, no Brasil, bem, tem bastante conceito aqui, e o título do nosso capítulo é The Virtual Body is Real, o corpo virtual é real, fenomenological and post-fenomenological perspective in media dance. A gente vai transitar e trazer algumas referências da fenomenologia e pós-fenomenologia, basicamente, Merleau-Ponty e Don It, para estar falando no campo da media dance. Eu acho que estamos bem, assim, para estar revelando o que andamos fazendo e continuamos fazendo, e o elétrico, ele é um grupo de pesquisa, pesquisa nessa especificidade, no campo de corpo e tecnologia digital, e por vezes a gente atravessa cinema, cinema expandido, live cinema, videodança, vestidos interativos, esculturas, instalações, há vários formatos artísticos. Acho que agradeço o nosso convite e a nossa participação. Muito bem. Agora, há ainda uma continuação, porque houve umas alterações no programa, e então a Isabel Chonier era para apresentar antes, mas houve confusões, nós ainda tentávamos ver, mas a história horária, então ela agora está disponível agora, se vocês tiverem um pouco de tempo, porque ela queria discutir, acho que é importante a pessoa ir conversar, discutir, e mesmo entre nós, e não só estarmos apresentando, aí ela propôs então de fazer a apresentação dela agora por Skype, um pouquinho, e aí a gente abre, ela não ouviu, ela vai falar em inglês, mas nós tentámos fazer alguma coisa assim, fazer assim, eu posso traduzir algumas coisas e tal, umas ideias gerais, a gente pode retomar no final. Então pronto, mas eu agradeço muito, Ludmilla, e até, eles vão ficar, os pesquisadores vão ficar, então nós vamos passar agora, vamos já fazer a ligação por Skype com a Isabel, e ela vai fazer a sua apresentação, e volta, e depois continuamos então com uma pequena discussão, vou ver aqui o Skype então, é, se puder ser então, agora tirar aí, se ela está, e aí, Isabel, alô, alô, como está? Ça va bien, toi? Tudo bem? Talvez nós falamos em inglês, mas deixe-me apresentar-te um pouco em português aqui, para o stream. Mas, Isabel, eu só quero ter certeza, porque ontem não poderíamos falar no Skype, então não sei o que tenho que fazer. É tudo bem, estamos abertos, porque Ludmila, Ludmila Pimentel, ela tem que ir agora, mas os pesquisadores estão aqui, e... Olá, querida, querida... Olá, Vela! Como você está? Nós podemos ter um pouco, ok? Então, está tudo bem. Então, deixe-me agora, se você quiser, eu gostaria de apresentar um pouco. Mas você fica muito curto, Isabel Chonier, ela é um Canadien, e é um pesquisador de dança, de pesquisadores... Desculpem, falar em português. A ideia é essa. Não, a ideia é essa. Não, a ideia é essa. Então, só que eu sei, agora eu faço uma pequena apresentação do meu trabalho, não acadêmico, porque você me disse não ser acadêmico, então eu faço muito curto, e eu mostro um vídeo, e eu posso discutir com as pessoas, e amanhã eu posso se juntar no panel à noite, no meu tempo. Sim, tem a ideia, aqui até agora é mais tempo, então nós vemos agora, e amanhã nós vemos. Então, eu queria, então, temos o prazer de estar com a Isabel Chonier, que ela está ali no Skype, conosco, e vou depois pôr a imagem maior. E então, ela é uma investigadora, pesquisadora canadiana, já há muito tempo na área da dança e tecnologia, com uma incidência na somática também. Ela trabalha muito agora, a intersecção, portanto, do movimento e dados do movimento e a resposta em som, a interação com som, portanto, basicamente. Exatamente, então, ela vai fazer essa pequena apresentação, e nós, como disse, vamos depois tentar, então, discutir aqui, conversar um pouco sobre estas diferentes perspetivas, e em que sentido, portanto, esta parte da somática, não é, da sensação mesmo do corpo, para além do lado visual e sonoro, como é que também, também há alguma somática nesses outros sentidos, não é, porque a somática é uma coisa que não é só interna, mas vai também até, ou inclusivamente, a nossa relação com o ambiente e com a expansão pelas tecnologias, portanto, nesse sentido. Então, eu vou passar aqui, vou aumentar aqui o Skype da imagem da Isabel, e eu passo a ela, como é que está? Passo a ela, passo a ela, então, então, você está no meu celular, você pode começar, bem-vindo. Ok, então eu falo em inglês e você vai traduzir? Olá, todo mundo! Sim, sim. Vocês falam inglês ou a Isabel tem que traduzir? Sim, ela tem que traduzir. Mais ou menos. Mais ou menos, eles dizem, então você fala lentamente, porque ela também é uma fala francesa, não é? Sim, fala um pouco mais lentamente, hein? Ok. E então, nós esperamos que você mostre alguns vídeos, você pode colocar o vídeo lá, do Skype? Não é muito boa, eu vou enviar você o link, para que você possa colocar, ok? Ok. Então, eu estou trabalhando com tecnologia desde 1994, então, Ludmila me conhece, porque eu fui apresentar em Salvador, antes do ano 2000, e o que eu desenvolvi como performer, trabalhando com tecnologia desde muito tempo, é que eu desenvolvi uma nova abordagem, onde eu queria ter uma experiência com tecnologia, e a experiência com tecnologia, onde o experiência com a performer, vai增ar. Então, eu não queria ter um vídeo, mas eu não queria ter me estragar no que eu posso fazer para traduzir em India, porque eu fiz um vídeo em 1º de meu carreiro, em 1º de meu trabalho. Mas, desde que eu fiz a doutora com Roy Ascot, eu já ensinou o relacionamento do corpo e tecnologia, e também o que é o corpo, e o tipo de abordagem de tecnologia que eu gostaria. Por exemplo, no Roy Ascot doutora program, nós tivemos muita ideia sobre o que é a doutora. E ele propôs que a tecnologia, você sabe, é realmente integrada no corpo. Por exemplo, se você usou a tecnologia, como para a druga, ou se você vê a tecnologia como a medicina, isso muda você. Você muda o papel e muda a composição de suas moléculas, de sua química, de sua química. Então, a tecnologia não é apenas uma coisa física, de sua química, de sua química, não é apenas um computador, de sua química, mas também é algo que muda e muda a fazer a sua química e muda a sua química, de sua química, de sua química e de sua química. Então, o que eu fiz, eu vou mostrar um vídeo só para explicar para você o que eu quero dizer, é que eu aproxei tecnologia de uma somática perspectiva. Então, isso significa que eu tenho três principais de somática, o novo contexto, ou novo contexto de aprendizagem, que é o contexto tecnológico. Então, eu uso tecnologia como um ambiente, porque agora, o nosso ambiente é tecnológico. porque nós temos o ambiente de somática, nós temos a vibração de ação, de ação, de ação, de ação, de ação. Então, essa tecnologia é afetada o seu corpo. E porque ela afetada e vai no seu corpo, e, através disso, isso te força, como dançador, como performer, teatro ou qualquer coisa, a reorganizar como você se sente. Então, isso significa que a tecnologia afeta o corpo. Então, a forma que você organiza o seu corpo dentro, como você se sente o mundo, como você se sente o corpo, é forçado a reorganizar, porque a tecnologia vai através de você, dentro de você. Então, a tecnologia é agora parte do seu corpo, mas sem a mudança. A mudança está dentro do corpo, a primeira mudança. Então, eu uso o somática de somática como esse. Então, os três principais de somática, são o novo contexto de somática, no processo de somática, e, então, o novo contexto de somática, outro contexto de somática. Cano que me repito? O novo contexto de somático? Então, o novo contexto de somática. E, então... A segunda parte é na organização sensorial. organização, e o outro é o aumento de rest, que significa como você usa a paz, para que o corpo possa ser capaz de integrar a nova coisa. Como você integrar o que? A paz? A paz, o potencial de rest, o aumento de rest, é como você usa a paz. A paz, a paz. Porque o seu corpo será restructurado e recomposado pela integração de mudanças neurológicas. E eu estava muito, porque eu formei muito no Brasil, no meu início... Desculpa, desculpa. Ela ainda não sei o que você disse. Não, já, já. Isso é a terceira, a paz, certo? É a pausa. É tipo, como é que a pessoa tem que pausar, em tempo temporário, em tempos de tempo, não é, para tentar, digamos, assimilar isso. Mas você sabe, você sabe esse princípio, quando você aprende a técnica, e depois você lembra, e você volta para mais tarde, às vezes você tem que integrar mais informações do que se você apenas vai, 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 vai. Isso, como performer, eu tenho certeza que você tenha... A restrutura, como um tipo de restrutura, então, você pode deslumar, porque são mais scenes, certo? As você acumulando, tem um tempo diferente, um tempo diferente, uma restrutura de tudo, se você... Eu vou mostrar uma coisa, mas antes, eu vou te dizer que, no início da minha carreira, eu toro muito no Brasil, e eu fui muito influenciada por alguns conceitos e trabalho no Brasil. Então, esse é o que eu conheci Milda, e também, na minha carreira, eu fui muito influenciada por um conceito no Brasil, e a parte do trabalho de Lugia Clark, sobre sua coletive body. Então, eu fui inspirada por isso, e eu mistei, 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 com minha approach de somática. Portanto, a tecnologia não é para ser vista, está integrada, às vezes, mesmo no processo da própria dança, não tem que estar lá. Então, aqui, a tecnologia, eles têm um sistema de ferro, e um microfone, e nós criamos o software, para ser capazes de fazer isso. Então, eu vou deixar você... Então, esse é o último trabalho que eu fiz, então, estamos precisando de olhar para isso, e eu posso explicar. Isso foi o seu doctoral, não? Foi o doctoral, eu comecei essa, 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 na minha carreira, na minha carreira, mas a parte da fina, eu comecei depois da minha carreira. Ok. Então, agora, eu estou procurando essa pesquisa, eu fui para o Brasil, e eu fui para o Brasil, para fazer mais vídeos, também, mas isso é realmente uma forma, como a tecnologia, como a biofeedback, vai passar por seu corpo e mudar como você organiza. Então, eu vou, eu vou dizer, eu vou fazer outra forma, então, eu vou tentar fazer outra forma, você vai gerar outra forma, uma coisa de gestão. Você vai poder fazer outra forma de projetar você, para o público, porque agora em sua organização, vai haver um aspecto mediático. Então, eu fui muito inspirada pela principal de Lidia Clark, que auto-organize, e ela trabalha com o site. Aqui, a dança nunca usa seus olhos, porque eu quero que eles se concentram em outra sensorialidade, e eles precisam se organizar entre seus touch, e eles criam todo o som em real time. Então, o som é como um outro performer que se especializa, e, por serem que eles se organizam em relação com o som em performa. Então, talvez eu não escutei, mas como você trabalhou com a tecnologia? Você trabalhou antes ou apenas com a tecnologia? Ou você apenas integrou os conceitos? A tecnologia aqui, eu trabalho também. Eu trabalho com o conceito, eu trabalho com o conceito, com o somático e o somático, mas eu trabalho também com... aqui, eu desenvolvi um software. Então, a dança não se vê, mas eles têm um transmissão em sua cabeça e um mic aqui, e nós criamos um software onde nós usamos todos os detalhes que eles nos enviam e nós colocamos em um novo software onde nós podemos se especializar como um performer. Então, nós criamos essa relação. Então, o output do som não é dos danças, as vozes, mas é realmente o software? Todo o som é dos danças. Então, o que nós fazemos, nós fazemos a data, e nós podemos choreografar a data de cada dança. Há cinco sources, e nós criamos um software onde nós podemos usar os cinco sources juntos. Um source, quatro sources, dois sources, três sources, etc, etc. Então, isso é como nós trabalhamos, e nós tivemos que desenvolver esse software porque não existia. Então, quando você está dentro, porque o público está dentro da performance, dentro do som, muito perto do corpo, isso é como nós fizemos. Eu quero mostrar outra palavra. Não, não é bem, não temos muito tempo agora. Ok? É só que eu queria entender, como, os danças, as performances têm sensores na cabeça, você não vê. as diferentes cinco, você disse, cinco inputs, sensores, sensores, e isso vai para cinco outputs, são outputs, são outputs, são outputs, não é? Tudo o som é criado em real-time. Então, você tem cinco outputs. É só que os cinco, é tudo para o som, são diferentes, não é? diferentes são outputs, com o software, certo? Sim. Bem, o software, o que nós podemos fazer, é que nós podemos fazer, nós podemos pegar cada output, do som, transformar o som, mas também podemos escolher para criar um som coletivo, ou pegar um som coletivo ou pegar um som coletivo e quatro coletivos, ou dois coletivos e dois coletivos. Exato. Não, eu quero dizer, eu só quero saber se o sensório do dança é também o som coletivo que está fazendo, ou é algo mais, como movimento, o que mais? O que são os sensores no corpo do dança? O sensório, você quer dizer? O que é o sensório do dança? O que eles usam, o que tipo de sensores? Exatamente, o que eles capturam. Bem, eles capturam esse sensor que nós fizemos, que é baseado no som. Agora, o que ele captura? Ele captura o som do dança, o movimento da pele? Então, o dança é o som do dança, mas também o movimento do dança. Ok, então... O movimento e o som são sempre relacionados. Eu sei, mas é o movimento, é o som, o que mais? O outros três? Não, é isso. Então, todas as cinco são variáveis sobre o som do dança e... E como eles respondem através do movimento. E o movimento, ok. Mas o que você tem que entender é que não é só... os sensores são usados apenas para medir o corpo. Como normalmente... Eu entendo, eu entendo. Agora, só para capturar... Eu entendo. Nós usamos a tecnologia... como... Eu entendo. Como você pode mudar o corpo. Eu entendo. Isso também é como usamos. O sensor foi criado para esta performance. Ok, ok, ok. Ok, ok. Nós devemos... Nós já devemos terminar. Nós temos, digamos, 10 minutos. Porque a ideia foi realmente discutir um pouco. um pouco, e você não ouviu porque também não podia entender o português, certo? Mas você tem que falar muito rápido quando você pode entender. Sim, e o mesmo aqui com o inglês, então eu não sei se vocês vão entender um pouco. Se você quiser ver uma video de uma telemática... Não, por favor, enviá-lo depois. Depois, no final do programa, nós temos uma lista de vídeos. Sim, eu não entendi, e eu queria saber. Porque na hora que ela utiliza a música, quando você fica perguntando aonde está a captura, se ela utilizou, se foi em face, se é no corpo, e se as músicas eram aleatórias, ou dependendo do movimento em que vinha a música, a seleção da música. Eu posso... Ela está perguntando onde... Nós apenas falamos sobre isso. Onde estão os sensores? Tudo estava na cabeça. Tudo na cabeça. Como Deus tem aquele capacete, não é? Aquela coisa. É tudo na cabeça. Aí não é uma música, é um software, aquela... A especial software. Os sons. Aí tens o... O input é o próprio som dos dançarinos, e qualquer coisa com o movimento deles também. E então, acho que esse som é tratado com esse software, o próprio som, e outros sons adicionados. Pois é, mas a captura é na hora ali, para ser tratado, vai ser na hora, interativa. Então, você entendeu um pouco? Não, não é? 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 Bom, o sensor é uma parte de meu corpo, mas o problema que eu aprendi com o sensor é que dá-se menos capacidade de fazer o movimento, porque você tem o computador na frente, você tem o sensor que peda-se para você em um certo modo. Então, para mim, como um dançar, foi um tipo de problema. Porque, sim, eu consegui produzir imagem e sound. Mas, como um dançar, eu estava reduzindo a possibilidade da experiência de performance, e do corpo, e do movimento. Então, agora eu quero esconderar a tecnologia e usar a tecnologia que vai me dar o potencial de o que eu posso fazer com meu corpo, mais também poder gerar tecnologia, mas em relação com minha experiência, minha experiência, minha experiência. Então, essa é a grande diferença. Porque eu não queria trabalhar com tecnologia, então, como um dançar, eu consegui fazer menos. Eu quero fazer mais. E eu quero minha experiência, minha experiência, minha experiência, ser mais. Não mais. Bem, eu acho que isso é tudo, em uma forma, o que todo mundo aqui quer, em uma forma. Eu quero dizer, mais ou menos somático. E é por isso que eu estou interessada em fazer esse evento, para, como se juntar as pessoas que realmente estão interessadas, que estão engajadas em uma forma de pesquisa, porque há também artistas, não pesquisas, que fazem isso por si mesmas. Mas, eu quero fazer o corpo expandir, integrar a física, e todo o somente, todos os sinais internos, movimentos, a interação com os outros. E eu gosto de como você menciona, como esse grupo, incluindo o que está acontecendo entre todos, por exemplo, se você trabalha com um grupo de pessoas, a relação entre o que as diferentes pessoas estão produzindo, em termos de... Eu não sei... Eu não sei... Even sweat. Eu sempre me lembro... Todo mundo me lembra do seu trabalho. Como... Como... Eu gostava de... Se vocês tivessem, assim, alguma relação, assim, de um aspecto, assim, que faça essa... Essa expansão do vosso trabalho, assim... Para o menor, era interessante. É... Eu queria dar, acho que talvez, um... Uma gestalt do trabalho da própria Isabelle. Ela falou já. É, eu sei. Mas, para compor o corpo. Para a gente falar de corpo e como muda a relação de tecnologia. Nós estamos tentando não falando só do trabalho dela. Porque ela veio juntar-se ao painel. E nós não falámos. Não discutimos mais. Eles todos apresentaram um pouco o que estavam fazendo, mas... Eu sei. Era mais interessante de fazer, por exemplo, porque gostava muito de saber a relação entre os vossos trabalhos. Entende? Estava aqui tentando, mas não foi fácil para mim captar... Então, eu gostava, assim, de, digamos, em poucas palavras, digamos, uma frase, assim, de... Então, o que é que o vosso trabalho foca, assim, em específico, relacionando com esta história da somática, da tecnologia. Pensando que a somática, portanto, não é só o interior do corpo, a captação, a atenção, mas incluindo também isso. Ou seja, é uma coisa que vai integrar mais do que normalmente se integra. Eu achei interessante a história da... Pode não ter a ver, mas a tal reorganização dos sentidos, não é? Como é que, neste caso, a expansão tecnológica, a mediação, vai alterar a maneira como nós, fisicamente, trabalhamos nos relacionamentos. Mas mais trabalhamos e produzimos esta pesquisa, não é? Como é que vai na produção de dança, na composição coreográfica. Isso penso que era bastante importante. Tipo... Porque é tanta coisa e nós tentámos, assim, de relacionar e começar a chegar a uma coisa mais comum. Nesta especificidade da dança tecnologia, não é? Da dança digital ou da dança psibernética. Porque é realmente... Eu acho que o grupo elétrico abrange, assim, outra... Não tanto a parte da somática, mas tudo apanha do nada. Exatamente. A gente não foca nisso. Como é que integra na mesma. Porque não pode fugir. A gente não foca. Isso. Porque trabalhar com tecnologia, você pode ir para diversas especificidades. Então, não é a especificidade do elétrico. Neste momento, a gente pode receber uma pesquisa futura de mestrado, doutorado. Sim, mas como é que, mesmo sem ser o foco principal? É assim, por exemplo, com a minha abordagem à teoria da dança tecnologia. Eu... É quase todos os trabalhos envolvem as minhas coisas, mas há sempre uma coisa que é enfatizada. E foi aí que eu fiz a minha, digamos, um quadro teórico. Para começarmos a ter uma estrutura, senão isto é tudo o quê? Tudo a muita coisa, não sei o quê, não é? Não é? Então, realmente, digamos, eu me interessava, neste contexto, de entender, assim, o que é que poderia ser, assim, o lado mais temático. Mesmo alguém que, por exemplo, só trabalha com a dança e o som, por exemplo. Que é o caso dela. Não é? Só a relação com o som. Nesse momento, é. Mas, realmente, tem esse lado de, não é? Como é que o som, neste caso, amplia estes dados? Como é que fala, assim, o interior, a relação com o ambiente, o ambiente, o ambiente. Acho que pode ter relação com qualquer género de dança, também, não é? Como é que, a tal interatividade, que está a ser produzido pelo corpo e expandido, envolvendo, não é? Como é que, digamos, ter esse lado somático, digamos? Eu acho que tem uma reflexão que ela faz no início, de que tecnologia não é algo fora do corpo. Como a gente começou nos estudos, o Maquiluma falando de tecnologia como extensões do corpo. como é algo, me dá pra perguntar aqui, como algo fora do corpo e extensões, né? Então, a gente sai cheio de fios, de cabos e tudo que isso, e adereço quase tecnológico. O próprio trabalho da Isabelle já me mostrou muitas fases, e tinha uma fase bem cabeada, projeção, câmeras, e realidade que parecia holocorpos, né? Corpos holográficos. Então, acho que a tecnologia já passou por isso, essa fase de dança de tecnologia. de muito, a tecnologia está fora, e acho que é bem recente essa reflexão de que a tecnologia é dentro, que altera estados de percepção, e de que se atualiza esse corpo a partir dos estudos. A ciência está admitida, a gente é uma ciência e tudo essa. Eu penso que, realmente, essas áreas das ciências são muito familiares pra uma pessoa que trabalha nisso. É porque eles vão falar a linguagem que a pessoa já trabalha com isso, sem teorizar. E até, não é, se já há uma, já até houve, portanto, já houve conferências e há uma vertente na dança, que é exatamente essa relação com as neurociências, como é que a dança, por exemplo, é tão bom para o cérebro, é bom para o conhecimento, não é? E tem exatamente nesta área, por mais deste domínio da dança com as tecnologias e os digitais e assim, isso é um lado específico porque acontece isso de uma outra forma. Daí, a tal dissociação dos sentidos, não é? Uma outra organização, como é que não é o estudar, como é que não é, o que é que acontece connosco? Porque, realmente, tornamos-nos, não é, eu acho que é o tais pós-humanos. Nós integramos já a tecnologia em nós sem ter que ter os apetrechos dos chips. Essa alegoria, né, de ser um ciborgue, cheio de fio, cheio de lutão, cheio de câmera, não existe mais isso? Não, existe, existe. Existe o ciborgue, existe o pós-humano, quer dizer, é que o pós-humano... Existe, estou falando do adereço na dança, dessas alegorias que a gente usava na cena de dança. Tudo isso também existe. Todos os cabeamentos, está se indo para um outro estágio, eu vejo assim... Sim, as coisas estão lá... Eu vejo assim que a cena de dança, ela começa a deixar de ser alegórica, nesse sentido do alegórico desse vogue, para algo mais de ativar o corpo em si como entidade primeira, principal. Mas o nosso pesquisador, o artista também, é muito importante. Compreendo também que se está tratando a coisa, históricamente, estamos falando da tecnologia como um objeto externo a nós, e como depois dialogamos com isso, como ela está fazendo um trabalho de como essa... tem um diálogo com informações que depois saem de nós, que cream corrografia, que cream movimentos, que cream acção. Eu tenho uma vontade de trazer aqui coisas que seguramente pensam em coisas também, a ideia de que esse corpo já é a máxima tecnologia que temos, não? E como é isso? Agora? É um diálogo com percepção sensorial. Então a tecnologia afetou a percepção sensorial. Então, como você disse, não é um relacionamento fora com a tecnologia. A tecnologia não está lá. A tecnologia chama... Não, não, não. E é um diálogo com a sensação. Sim, mas ela é ciência. Não, não, não. Eu entendo. A coisa que eu poni agora como uma outra abordagem, seria pensar o corpo como um corpo tecnológico em si mesmo. Ou seja, essa capacidade de ver, de mover os olhos, tudo isso. Por um ponto de vista, é uma enorme tecnologia. E também tem um relacionamento com o conceito da tecnologia, e então se diz que vem aqui. Essa coisa, esse corpo, essa vida é extremamente complexa na tecnologia, muito mais que... o que tem que percepção da tecnologia? A gente, tem um relacionamento com a gente? É muito, não, muito. Você tem um relacionamento com o facial, mas como um relacionamento. porque é que é uma tecnologia, você tem um relacionamento com a tecnologia, E a maneira que eu apoio da tectologia, é como entre o revo e o revo, que diz que há uma relação entre o revo e o revo e a tectologia e o revo 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 e o revo. So, agora a tecnologia está nos dalam os coração, mas você precisa pensar em que você é a concepção da tecnologia. E eu, minha abordagem, a minha abordagem é que ele diz que o ambiente e o revo e o revo e o revo é completamente interdependente. Então, isso significa que se o ambiente muda e evolui, ele força o corpo a evoluir, também. Então, eles estão em relação de transformação, porque se o ambiente agora é tecnologia, ele força o corpo a evoluir, porque ele muda sua organização interior. E o que eu estou dizendo é que, sim, é tecnologia dentro, mas o que eu estou dizendo é que agora, o interface, o que provoca o diálogo entre você e o mundo, e dentro do ambiente, é o corpo, porque o corpo é a evolução agora. Agora, Sueli Rosnick escreveu um livro muito interessante sobre isso. O brasileiro, que é o presidente da Universidade de São Paulo, disse que agora a tecnologia é o nosso ambiente, e eles criam um mundo diferente, e isso aumenta tudo. Então, por isso, isso causa você para forçar a reorganização sensorial do seu corpo. Ok, ok, agora eu quero adicionar algo mais, que é muito relacionado, é muito relacionado, que é assim, como é que nós podemos interferir na evolução da tecnologia, em vez de estarmos a sermos afetados por ela, de nós interferirmos também, como artistas, como pesquisadores, na criação ou no desenvolvimento de outras tecnologias, que realmente tenham em consideração a integração do corpo, porque não está a acontecer. Ou seja, nós estamos, we are being affected by technologies that are built without having in consideration the body. So, nós temos o papel de propósito, de pesquisar e de criar um trabalho que não só mostra como mudamos essa tecnologia, mas como podemos mudar essa tecnologia para que possamos acumular nossa corporealidade, o corpo que nós somos, e especialmente o corpo físico, certo? E também, o que nós não percebemos, como a performer, é que, por causa do nosso treinamento, nós somos mais perceptuais do que a pessoa normal. Então, isso significa que nós podemos sentir mais, que nós podemos ter mais acesso, mais controle sobre todo esse conhecimento, esse conhecimento que muda ao tempo. Então, nós estamos, como a performer, nós estamos em posição de poder proporcionar, para fazer um novo ideia, porque nós temos mais, nós temos perceptual tools que as outras pessoas não têm, elas não percebem tanto quanto nós, por causa do treinamento. Mas, eu acho que é interessante fazer as coisas mais acessíveis possíveis. Eu quero dizer, o trabalho que você apresentou, os corpos, não é? Os corpos podiam ser 4 e 3 corpos. Sim, em termos sensoriais, mas nós não sabemos também, em termos de sentidos, como é que as pessoas, how people really sense this stuff. Eu sei que, em termos de dança, skills, e assim, focos nos somatos, isso é uma forma, mas as pessoas que fazem yoga, estão tão e mais atingindo com isso, certo? Sim, yoga é um dos primeiros somatos. Eu acho que é um sistema de aprendizagem, é um sistema de aprendizagem, então eu concordo com você, Elisabeth. Ok, nós temos que terminar, porque nós temos a outra sessão, nós temos que lançar, mas eu acho que foi muito bom ter essa discussão e não apenas apresentar, e eu convido vocês a comentar, se você tiver alguma coisa a dizer. Ok, foi muito bom, muito obrigada, deixe-me colocar você aqui no Skype, para te dizer bye. Algumas interrupções aqui, oh não, é porque é como se muda, ai 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 ai. Bem aqui, olhe bem em mim. Obrigado. Bye, bye. Bye, bye. Beijinho. Então, agora vamos então fazer uma pausa, e vamos recomeçar às 14 horas, com a sessão no laboratório MOCAP, com a oficina por mim, portanto, sobre a introdução, digamos, ao sistema de captura de movimento. Isso. Que é, portanto, aquela que utiliza o filme do Avatar, os marcadores, ai como o corpo se transforma em personagens virtual, portanto, vamos depois fazer o stream a partir de lá. Tá bom? Conto com vocês. Tchau. 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 Tchau.